e meus amigos eu sou Tony e tô chegando com mais um vídeo para você beleza é isso aí seja bem vindo mais uma vez aqui é ao nosso canal tá bom no vídeo de hoje meus amigos eu estou aqui na cidade de Itabuna Itabuna Bahia beleza Itabuna que é a cidade irmã de Léo então é isso eu estou aqui pela avenida Aziz Maron fique comigo até o final desse vídeo aí vou descer aqui na caminhada devagar devagarinho hoje para mim é um domingo tá bom hoje para mim é um domingo e você pode ver nas imagens aí uma movimentação grande aqui a nossa direita a nossa esquerda que é estou também aqui ao lado da câmera de vereadores e tá vendo aí algum algum evento político aí né estamos aí próximo das eleições e aí começa aquela movimentação dos políticos né os políticos começam a aparecer meus amigos é isso aí é o político ele depois que se elege ele dá uma de mestre dos magos né simplesmente do nada desaparece por quatro anos às vezes tem político vereadores e prefeito que você nem sabe se mora na sua cidade eu não sei se é assim na sua região no seu município mas aqui na região do sul da Bahia meus amigos com exceção de alguns é fogo pessoal desaparece e agora como nenhum passe de mágica começa a aparecer todo mundo né então eu estou aqui ao lado da câmara de vereadores que também fica aqui na avenida Aziz Maron e tá tendo aí alguma algum lançamento de algum candidato mas deixa os políticos para lá e vamos seguir aqui na nossa pegada aqui beleza o palco da vez hoje é a avenida Aziz Maron a molecada brincando aí de bicicleta ó Bernardo aqui na frente Sofia é lá na frente um pouquinho são meus netos eu estou aqui passeando com eles e fazendo aí esse vídeo maroto para você aqui no canal tá bom olha só aqui eu estou mostrando para você agora a passarela essa passarela é conhecido com a passarela do jegue passarela ilha do jegue tá bom porque esse nome é Tony é porque é o seguinte aqui nesse meio aqui dentro do rio aqui é tinha um uma uma pequena ilha né assim conta a história né eu não sei de se de fato da da forma que eu vou falar mas eu falava como eu fiquei sabendo tinha até alguns anos atrás uma pequena ilha aqui nesse meio aqui tá o rio Cachoeira o rio Cachoeira ele passa por todo o perímetro do centro da cidade aqui em Itabuna tá bom até chegar no litoral de Leos e aí o que que acontece é conta aí os mais velhos que uma em uma época aí houve uma enchente e um a água né o volume da água força da água aquela coisa toda acabou arrastando aí um coitado de um jegue que tava na beira do rio o jegu vacilou e aí acabou descendo na correnteza e ao chegar aqui nessa ilha que ficava bem aqui no centro do rio o jegue conseguiu se segurar por ali né se ancorou por ali e ficou e aí esse jegue ficou ali até a seca do rio e ele poder sair né com a ajuda das pessoas ele saiu e aí o pessoal começou a apelidar a ilha aí de ilha do jegue assim conta lenda é os mais velhos que contam isso eu não sei dizer o certo realmente se isso aconteceu como a passarela ficou aqui bem onde ficava a ilha então apelidar aí a essa passarela aí que é a passarela mais nova aqui do rio cachoeira que dá acesso aí as duas margens apelidaram aí como passarela passarela ilha do jegue beleza meus amigos então é isso olha só como você viu ali né bem tudo movimentado o dia de sol tá tranquilo aqui hoje tá bom é tá bastante sol hoje mas no início da manhã e durante a noite choveu bastante a temperatura caiu muito aqui na cidade de Itabuna tá fazendo um friozinho gostoso a noite hein e como o rio passa aqui na cidade em determinadas horas aí da madrugada e no início da manhã dá muita nebrina aqui meus amigos fica uma nebrina aqui muito intensa fica muito bonito na verdade aquela nebrina né que toma conta já que a cidade de Itabuna ela em volta da cidade toda aí é roça de cacau né e mata atlântica então com o rio cachoeira aqui então é bem comum essa formação aí de nebrina no início da manhã que não no município de Itabuna na região aqui beleza então é isso aqui também nós estamos agora sobre a praça rio cachoeira e fica aqui né uma praça muito bonita e que aos domingos ela é recebe aí muitas pessoas os moradores os nativos vem muito aqui com a criançada brincar brincar de skate brincar de bicicleta de patins né a família se reúne muito aqui em torno dessa praça aí isso sem falar também que tem muitos eventos aí que acontece aqui nessa praça então nos finais de semana principalmente no domingo acontece um movimento baixo é bem movimentado aqui em torno dessa praça tá bom então como você pode ver hoje para um domingo tá bem movimentada molecada aí brincando é se bem que esse movimento maior é devido àquele faltou que eu falei lá no início do vídeo né é alguns políticos ali que estão celebrando aí a candidatura deles beleza então isso acabou movimentando mais né e aqui ó pessoal de adolescente de todas as idades aí se brincando se divertindo contemplando aí a cidade né esse sol maravilhoso que tá fazendo hoje meus netos também estão ali brincando sofia e bernardo e aí estamos por aqui tá bom na cidade de itabuna hoje eu quero mandar um forte abraço é pra minha amiga jocélia jocélia bom fim tá bom ela é aqui de itabuna e só que ela já foi embora muito tempo ela não mora mais aqui na cidade de itabuna mas ela sempre acompanha aí o meu trabalho aqui no canal e quando eu posto vídeo aqui na cidade de itabuna agora ela curte muito então jocélia minha amiga jocélia bom fim dedico esse vídeo aí a você tá um forte abraço e deus te abençoe beleza é certamente é você deve ter parentes aqui e tô indo na trilha passando aqui para prestigiar hoje aqui essa avenida bonita olha só espelho d'água aí do rio cachoeira o rio cachoeira nesse ponto aqui meus amigos ele tem esse volume de água bem maior que da parte mais baixa lá porque tem ali um dique de contenção né então essa barreira ela segura um volume grande de água na parte de cima o que deixa um cenário muito bonito né os prédios a ponte a passarela essa praça aqui tá bom então fica um cenário realmente muito bonito aqui nessa nessa pracinha e é isso aí eu quero também que você meus amigos participe comigo aí através dos comentários tá bom fala para mim nos comentários se você conhece a cidade de itabuna tá bom se você já andou por aqui cidade de itabuna aí eu sempre faço vídeo aqui também é muito bom e sempre falando os vídeos aí né relacionado ao comércio daqui da cidade de itabuna que é um comércio forte que tem a cidade de itabuna bastante movimentado temos também aí o shopping jequitibá o shopping jequitibá fica aqui também nessa avenida nas ismaron só que bem mais lá na frente tá bom em breve eu vou tá fazendo um vídeo lá para você aqui no canal tá bom para você que não conhece o shopping ainda e para você que conhece poder revir beleza tem muito tempo que eu não faço vídeo lá como sempre tá chegando pessoas novas aqui no canal né graças a deus aí tá sempre chegando pessoas novas aqui no canal então é eu sempre passo é retorno a alguns lugares é que eu já fiz vídeo e para tá atualizando as pessoas que estão chegando tá bom meus amigos então é isso Tony na trilha hoje aqui em itabuna baía é fazendo esse vídeo aqui nas ismaron dividindo aqui essas imagens com você então é isso como eu tava falando eu quero que você por gentileza deixe aí o seu comentário nesse vídeo beleza meus amigos por gentileza ative aí é o seu like deixe o seu like nesse vídeo por gentileza beleza deixa aí também a sua inscrição caso você ainda não seja inscrito tá bom meus amigos às vezes as pessoas que estão assistindo não compreende bem porque que a gente fala tanto nisso né no like no comentário é em se inscrever em compartilhar em ativar o sininho todos esses fatores aí meus amigos ajuda muito o criador de conteúdo tá bom portanto se você curte aí o meu trabalho ou curte o trabalho de muitas pessoas que também fazem conteúdo aí no youtube a melhor forma de você ajudar essa pessoa é fazer isso aí tá bom deixando seu like não vai tomar seu tempo em nada você não vai pagar nada por isso mas você vai contribuir bastante a pessoa que tá fazendo conteúdo tá bom então eu peço em meu nome tá a todos os meus colaboradores aqui no canal né somos hoje graças a deus mais de 10 mil aí colaboradores mas é escrito né que chama e eu falo também em nome de todos os youtubers beleza é isso aí Tony na trilha e sempre pensando no coletivo meus amigos sozinho a gente não chega em lugar nenhum né então a gente tem que pensar dessa forma meus amigos então é isso né linda praça aí é ali na frente está a ponte e a ponte Miguel Calum tá bom essa é a ponte que fica aqui mais na área central aqui da ditabuna de um lado fica avenida azul marom do outro lado fica avenida beira rio você pode ver aí o rio cachoeira passando por todo esse perímetro olha só esses arcos aí né que na praça muito bonito né é uma praça realmente bem bem localizada bonita avenida aí do lado é show de bola para você vir aqui com a família né é curtir um pouco aí essa interação com a cidade de tabuna beleza então é isso hoje estou aqui né dando essa volta aqui na cidade de tabuna meus amigos vou preparar mais vídeos aqui para você na cidade tá bom para você que gosta para você que conhece mata saudade para você que não conhece ainda poder ver um pouquinho aí da cidade de tabuna baía é isso aí quero agradecer então a todos que acompanhou esse conteúdo até aqui beleza meus amigos gratidão mais uma vez a todos aí que estão fazendo essa interação massa com a gente aqui no canal tô indo na trilha beleza agradece de coração é mais uma vez a gente está aqui na cidade de tabuna tá bom eu tô aqui preparando esse vídeo você tá aí assistindo e nós vamos juntinho seguindo nessa caminhada aí tá bom devagar devagarinho a gente chega longe né e só agradecer só gratidão a deus por tudo beleza e a gente se vê então em um próximo conteúdo obrigado a todos a todos nós